Todos prontos? Todos! Estamos, capitão! E aí meus loucões e loucões desse Brasil, tudo bem com vocês? Olha que bacana! Tô com esses... Vocês não tão felizes de estarem aqui hoje? Tão, né? Muito! Tô aqui com Gusta... Eita! Eita! Já chegou quebrando tudo, né? Quebrou! O índio do YouTube... Julio... Opa! Tá ligado, irmão! E o casal mais gostoso da internet, olha que delícia! Eu trouxe esses queridos amigos pra fazer um joguinho... Queridos? Agora é que rido, né Christian? Ah, que rido! Agora é, né? Eu tente não rir, mas a Fanta resolveu dar uma adocicada nesse jogo Adocica, meu amor! Adocica! Adocica, meu amor! Depois eu tomo multa de barulho, ninguém sabe porquê Temos aqui... Eu sei, eu gosto de fazer isso... Temos! Temos! Olha o barulhinho! Olha o barulhinho, olha o barulhinho! Olha o barulhinho, olha o barulhinho! Ihhh! 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 Eu tenho aqui a Fanta Massa Verde e a Fanta Maracujá Como essas duas Fantas estão competindo entre si A gente vai fazer uma competição de Tente Não Rir Pra ver quem é o grupo mais engraçado dessa competição Como a gente tá em cinco, eu quero fazer duplas Vocês vão ser a mesma pessoa, tá? Só pra constar aqui, o que manda é nóis, vamos continuar Dedos iguais! Eu e Júlio! Eu e Júlio! Eu e Júlio! Eu quero ser a... 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 a Maracujá Eu quero ser a Fanta Massa Verde Eu quero ser o Maracujá Não! Pra você! Power Rangers, ativar! Tenta e quatro dados! Tenta e quatro dados! Seguinte, pra quem não conhece o Tente Não Rir O nome já diz tudo, né? Vão ser três rodadas pra cada equipe ter trinta segundos pra fazer a outra dar risada Quem mais perder vai cumprir um desafio que vocês escolheram lá pelo meu Twitter Eu já escolhi o mico, mas espero que minha equipe ganhe e que a outra equipe perca e pague esse mico Vamo começar? Par! Ímpar! Já botou o dedo? Par! Ímpar! Mas o que você quer? Tanto faz! Eu quero começar com a Fanta na boca Não! Ele adora coisas na boca dele o tempo todo! E dá trinta segundos! Tchau! Imagina a seguinte situação, um pai de família gravado pelo... Você sabia? Eu sou o Daniel e ele é o Lucas Eu sou o Lucas Eu não vou fazer isso É assim ó! Qual é a frase? Eu vou... Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu vou rir muito rápido Ah não ri, calado Descura o risco Eu não consigo Hum! Valendo! Aaaaaah! 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 Vai rir, cara! Aaaaaah! 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 Acabou? Acabou o tempo já? Acabou já! Pô, vale dar tapa na cara? Pô! Vale tudo pra rir, velho! Ah é? Vale tudo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! A minha segunda rodada! Aaaaaah! 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 Gente, conta aqui então! De primeira pra você! Tá? Novidade! Tô falando novidade pra mim! Tá? Fala um maio pra mim! Só! Nossa! Tá parecendo um homem, velho! Aaaaaah! Acai dele, velho! Ó! Vou fazer stand up então! Sabe quando tem uma velha na rua? Na torre de velha! Ó! Então vai! Fênda! Fênda, meu filho! Fênda! Fênda! Oh! Não, ou, ou, ou já tira... Não, tem que sair... Não, é sair o jato. Vamos lá? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. AAAAAAAH! Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha o espelho, mano. Não corre aqui ainda. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Sorria. Sorria, sorria, mamãe. Sorrisinho. Acabou! Balena? AAAAAA! 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 AAAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAA! AAAAAAAA! 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 Meu Deus! AAAAAA! AAAAAAAA! Meu celular, mano! AAAAAA! ai caralho comediante não da risada ó temos um comediante aqui ó gente ultima rodada para voce pera ai que eu tenho que ir pra la ultima rodada vamos la ai que delicia o que foi mano nada foi só um teste rodou? ai que delicia cara vai dar esse leitinho gostoso da minha cara cara que delicia ai que eu não to te vendo 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 não 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 chuva seu trouxa meu iphone todo esse trabalho sério esse trabalho todo para nada cuidado para não cair nesse outro hum 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 uuuu ai gatinho coxa da minha cara coxa 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 eu não to te vendo a babia a babia a babia aaaaaaay aaaaay ae perdeu perdeu que delicia já perdeu Não, 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 não. Só a mão bigar. Só a mão biguinha. Vamos beber o resto, né, amor? Eu ia contar, menina, a piada do menino sem braço, pra ver vocês iam rir. A piada do menino sem braço é uma piada muito triste. Um belo dia, o menino levantou da sua cama, chegou até a mãe que estava na cozinha, cozinhando para a ceia de Natal. Ele vira para sua mamãe e diz, mamãe, mamãe, me dê um chocolate. O menino, ele não tinha os dois braços. Aí a mamãe virou pra ele, filhinho, cadê os teus braços? Eu te dou chocolate. Mamãe, eu não tenho braços. Aí ela falou, sem mãos, sem chocolate. Bom, galera, esse foi o Tente Não Rir com Fanta. No caso, quem ganhou aqui hoje foi Zóis! Enfim, galera, como aqui no vídeo foi uma batalha de pessoas, tá rolando uma batalha entre a Fanta de sabores, que é a Fanta Maçã Verde e a Fanta Maracujá. Só um sabor vai ficar existindo nesse Brasilzão. Então, é o seguinte, vocês podem votar no sabor que vocês querem que fique. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link da votação da batalha. Depois da votação, você vai estar concorrendo a 250 reais por mês. Uma amezadinha aí da Fanta pra você, que quem sabe você ganhe mais de 250 reais por mês. Dá pra comprar a Fanta. Dá pra comprar a Fanta, ficar loucão de Fanta, beber muita Fanta. Comprar Fanta. Fica igual Júlia agora. Comprar uma festa. Não vai comprar nada. Ah, mãe, paga a conta. Não, Fanta. Vem pra Fanta, mãe. Fanta. E se você compartilhar os Fanta cards que estão lá no site também, suas chances aumentam aí pra ganhar. Então, é um estímulo aí pra você ganhar esses 250 reais. Pique o Yu-Gi-Oh. Que? Fanta card é pique o Yu-Gi-Oh. Não. É o Yu-Gi-Oh de 2019. Sai daqui, mano. Sai. Vai, 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 vai. Li-XO. 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 Grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Aquele like. Aquela estourada de like. Aquela biladada de like. Porque tá todo mundo junto. Eita, biladada. Dá uma biladada de like aí. Compartilha, comenta. Semana que vem, no canal da Pathy. Pathy, umpa-lupa, umpa. Até o próximo vídeo. Beijo. Até a próxima. Falou, tchau, fui. Tchau, gente. Como a gente perdeu. Fiz a dupla perder, na verdade. A gente tem que cumprir o Mico. Que foi uma pessoa aí de casa que escolheu pelo meu Twitter. Eu escolhi essa pessoa e eu não queria ter escolhido isso. Porque eu achei que eu ia ganhar. Karina Neves. Pediu. Beba Fanta. Um House Extra Forte na boca. Dá efeito, porra. Dá efeito, hein? Estilo LSD. Uma. Ô, louco, mano. Não sou jackass, não, velho. Que isso, velho? É agora que dá o barato? Uau, velho. O que dá isso? O que dá? O que dá? O que dá, velho? O que dá, velho? O que dá, velho? Já ganhou de todo o chão, velho. É, velho. Eu vou desengar lá. O que dá, velho? É, velho. Nossa, tá bom, ele escorrendo? Não dá, mano, acabou, 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 acabou. Vou tomar tudo, já era. E pra mim sobrou um monte Eu perdi o desafio E o segundo desafio que foi isso aqui Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou a culpa É o culpado Beijo gente, tchau tchau